A CIDADE NO BRASIL O que nós fizemos aqui não foi simplesmente uma brincadeira de atores, mas é uma tomada de consciência e é um pouco a nossa parte. Alô, alô meu povo do Brasil, alô, alô família brasileira e de família entendo um povo. Quero fazer um convite. No dia 26 de junho estaremos estreando nas salas de todo o Brasil Amazônia. Um filme muito especial, onde esse macaquinho aqui, o castanha, vai provar para vocês que o mundo deles é muito melhor do que o nosso. Não perdi.